Eu escolhi estudar administração porque eu quero ter o meu próprio negócio e eu acredito que para você mandar, você precisa saber fazer e nada melhor do que a administração para te ensinar isso. Oi, meu nome é Letícia Lewandowski Preciado e eu faço só administração na CUC Paraná. É importante que o estudante de administração seja uma pessoa organizada e que gosta de resolver problemas, principalmente os que aparecem de última hora. O maior mito sobre o curso de administração é que tem muita matemática. Na verdade, não tem tanto assim, só aquelas essenciais para um bom administrador e eu considero que são muito mais fáceis do que as que a gente aprendia lá no ensino médio. A rotina no curso de ADM é bem tranquila, a maior parte das nossas aulas são teóricas e depois a gente pega alguns cases, que são exemplos de empresas reais para a gente conseguir aprender na prática. Além disso, os nossos trabalhos, eles são feitos majoritariamente em grupo e é bem tranquilo, a gente sempre tem tempo para fazê-los durante a aula mesmo. A melhor experiência que eu tive até agora no nosso curso foi conhecer estudantes internacionais, principalmente as de administração, vem muita galera fazer intercâmbio, então você conhece franceses, italianos, mexicanos, espanhóis, gente do mundo inteiro e é muito, muito legal fazer amizade com eles. Se você está pensando em começar a administração, você está no caminho certo. É o melhor curso para um empreendedor. E se você não quer ter o seu próprio negócio, lembra que qualquer setor do mercado precisa de um administrador para gerir uma boa empresa. Além do que, muito do que a gente aprende no nosso curso, a gente usa no nosso dia a dia pessoal mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí